No ano de 2000, em uma brincadeira na piscina do prédio, Paulo Veronese Pavese, de 10 anos, caiu de uma altura de quase 10 metros. Ele teve traumatismo craniano e o pai do menino afirmou que doaria os órgãos em caso de morte cerebral, o que acabou acontecendo, segundo os médicos. Todavia, um exame apontou que a morte cerebral foi forjada. A criança ainda estava viva no momento da retirada dos órgãos. Quatro médicos foram denunciados por homicídio qualificado. Após mais de duas décadas, os réus José Luiz Gomes da Silva e José Luiz Bonfito foram condenados a 25 anos de prisão e não poderão recorrer em liberdade. Marco Alexandre Pacheco da Fonseca foi absolvido. E o outro médico acusado, Álvaro Lães, ainda não foi julgado, pois teve o processo desmembrado em função de um recurso. O caso Pavese deu origem a uma investigação que incluiu outros oito casos em que irregularidades na retirada de órgãos de pacientes também teriam ocorrido.